Ontem chegou pra nós aqui uma informação de que um idoso tinha sido encontrado morto num quarto de hotel lá em Jassi, cidade que fica do lado de Lavras, aqui no sul de Minas. Era o senhor Geraldo, esse aqui da foto. 88 anos. No primeiro momento chegaram a dizer que ele tinha morrido de causas naturais. Só que logo a polícia descartou essa possibilidade e a principal suspeita era que ele de fato tinha sido assassinado. Morto por estrangulamento. Era uma suspeita de latrocínio, na verdade, porque o depósito de materiais de construção que ele era dono, que ficava do lado desse hotel onde ele morava, também tinha sido furtado. E pouco depois desse furto, o Geraldo foi encontrado morto. Nós mostramos a reportagem desse caso hoje no Balanço Geral. E agora à tarde eu recebi a informação de que o suspeito de matar o senhor Geraldo já foi encontrado e preso. Por isso eu conversei e gravei uma entrevista com o doutor Leandro de Prada, delegado responsável por esse caso. E é isso que nós vamos ver agora. Põe no cidade. Empreendemos essa diligência, arrecadamos várias imagens e conseguimos uma imagem muito forte de um suspeito passando, mais ou menos, na hora dos fatos, circulando em vários trajetos ali, que significavam uma relevância para a gente. Nessa data, já pelo menos, a equipe foi muito sagaz e inteligente e conseguiu saber quem seria aquela pessoa. O problema é de ter informações de quem pudesse ser. Nesse contexto, quando se deparou com essa pessoa já tentando fugir da casa dela, a gente viu que a roupa era idêntica às roupas que apareciam desse suspeito nas imagens. Isso aí já foi um passo crucial. A pessoa tentou fugir, inclusive resistiu contra essa equipe. E quando foi detida, ela meio que sem sair, sem saída, já resolveu confessar o crime. Até viabilizou a arrecadação do aparelho BVR, que registrava as imagens das câmeras ali. E nesse momento foi revelado o contexto, o motivo, pelo qual matou a vítima aí. Foi uma discussão que elas tiveram no momento em que elas consumiam droga. Enfim, eu acho que foi bem claro e caracterizado para a Polícia Civil esse crime de latocínio praticado pelo suspeito. Doutor, gostaria que o senhor detalhasse um pouco para a gente o que o suspeito confessou sobre a dinâmica do crime, esse desentendimento entre eles? Como foi que tudo isso aconteceu? O contexto de uso de droga, principalmente de drogas mais pesadas aí, ao que parece craque, deixou com certeza as pessoas fora de si. E durante a madrugada, não sei como é que era o estado, eles tiveram alguma espécie de desentendimento ali. Então ficou tão claro. E segundo o suspeito, nessa ideia de repelir e tirar de cima dele o senhor, alguma coisa assim, foi quando ele entrou nesse processo de esganar a vítima. E já um senhor de 89 anos de idade, tem para mim que ele desfaleceu e na continuação disso aí, veio até essa asfixia, perdeu o ar e veio ao óbito. Então, acredito que seja esse contexto do consumo de drogas, juntamente com a fragilidade da vítima, para ser um idoso, que talvez tivesse tido esse desfecho fatal. E realmente assusta. Se até o delegado ficou assustado, quem dirá nós aqui, né? Um senhor de 88 anos, aparentemente envolvido com uso de drogas junto a essas pessoas. Já tinha uma informação de que algumas garotas de programa frequentavam o quarto de hotel onde esse idoso morava. Moradores ali das proximidades já ouviram discussões entre esse idoso e essas mulheres. Pessoas ligadas ao uso e ao tráfico de drogas, também pelo que a polícia levantou, frequentam essa hospedaria, no caso, essa pousada, essa pensão, onde o idoso morava. Então, é algo assustador. Mas a polícia investigou e, pelo que o delegado nos informou, nos próximos dias esse inquérito será concluído. O suspeito está preso, ele confessou o crime, deu essa motivação, a polícia confrontou as informações e chegou à conclusão de que, de fato, isso aparentemente procede. É triste, é lamentável. Os nossos sentimentos aos familiares do Geraldo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.